Opa, tudo bem? Aqui é Carla Moraes mais uma vez trazendo mais dicas rápidas de inglês para vocês que estão querendo aprimorar o seu inglês ou aprender qualquer coisa para não ficar tão mal na fita. É o seguinte, minha gente, muitas pessoas me perguntam Carla, qual é a melhor série ou qual é o melhor filme para a gente aprender a falar inglês? Pessoas, meu coração. Preste atenção, o melhor filme, a melhor série para você conseguir acompanhar e aprender alguma coisa de inglês é aquela que você gosta. Se escolhe a sua série favorita ou seu filme favorito e se joga, filho, se joga, criatura. Por quê? Não adianta eu indicar para você uma série que eu adoro, por exemplo, ah, eu gosto de Grey's Anatomy ou eu gosto de Supernatural, eu assisti Health Monkeys. ótimo! Se você não gosta de ficção científica, de séries médicas e nem de coisas monstruosas, você vai odiar essas séries e você não vai aprender porcaria nenhuma. Então, presta atenção na dica de hoje, a melhor série, o melhor filme para você aprender inglês é o seu favorito. Falou? Não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, na descrição do vídeo eu vou deixar os links para as minhas redes sociais para vocês continuarem me acompanhando lá e clica no sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Falou? Um abraço!